Nesta relojoaria no centro de Poços, o movimento já aumentou nos últimos dias e a expectativa é de um grande crescimento nas vendas para o Dia dos Pais nesse ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Por isso, o comerciante está otimista. A nossa expectativa, do nosso ramo principalmente, é que as nossas vendas superem por volta até uns 50% do mês para essa data. A gente faz a nossa meta aí. A Fê Comércio colocou uma pesquisa no site, e a gente estava acompanhando, que é aproximadamente 45% das pessoas não têm ideia ainda do que vão presentear. Querem presentear os pais, mas não sabem o que vão presentear. O relógio é uma peça que fica estiloso, fica moderno, fica jovem, atende tanto o público mais jovem quanto o público mais terceira idade. Então, o relógio, para mim, foi uma boa opção. Ou você compra o que você sabe que ele gosta, ou você dá um cartão presente. Em todo o Brasil, o volume de vendas para o Dia dos Pais deve chegar a 7,6 bilhões de reais. Isso representa um crescimento de 2,2% em relação ao ano passado. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e já está desinflacionada, ou seja, o valor desconsidera a inflação dos últimos 12 meses, o que permite uma comparação mais adequada entre 2022 e 2023. Na hora de comprar o presente, seja em loja física ou pela internet, existem algumas dicas que devem ser seguidas. A primeira dica é sempre comprar com bastante cuidado, verificar a questão de preço, se o consumidor não vai ficar endividado, quais são as possibilidades de compra, e que é aquilo que o pai realmente está necessitando, evitando qualquer tipo de compra superficial ou desnecessário. Então, na hora de comprar, essa é a primeira dica, e depois pesquisar bastante o preço de produtos, tendo que ver que existem várias variações, desconfiar de propagandas muito vantajosas, principalmente em redes sociais, internet, dar preferência também na hora de comprar para produtos que a pessoa já conhece, empresas que ela já conhece, para evitar que deixe de receber e deixe de presentear o pai. Também, na hora de fazer compras em sites, verificar se aquele site é confiável, se a empresa existe, qual a reputação daquele site, para evitar ter um prejuízo desnecessário.